Oi meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje um vídeo totalmente diferente aqui no canal, isso mesmo, é um arrume-se comigo. E hoje eu vou ir para o culto, então eu vou mostrar o meu look, a minha bolsa e como eu se preparo para ir para o culto, né, normalmente. Gente, eu não passo maquiagem para ir para o culto, tá? E também como eu operei, quem me acompanha no Instagram sabe, eu operei essa semana, tá? Eu vou tentar soltar o vídeo hoje mesmo, quinta-feira, e eu não posso passar maquiagem ainda por conta da cirurgia. Mas, gente, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Uma vez eu gravei lá no Paraná, né, um arrume-se comigo, vocês amaram, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ir lá me acompanhar no Instagram. Solta a vinheta! Bom, meu look vai ser esse, essa blusinha de manguinha, tem um detalhe aqui, ó. E ela é toda estampadinha, eu vou colocar com essa saia jeans. Ó, tem essa abertura aqui também. E já já quando eu vestir, eu mostro para vocês. Ainda não sei se eu vou colocar salto ou um sapatinho mais baixo. Bom, eu resolvi colocar essa sandália bege. Ai, gente, ai, vê se eu posso com isso. Tem o companheiro aqui, ó, esse de vergonha. Né, Petalha? Né, Petalha? Ai, mãe, ele ama, gente. Bom, e aí o look vai ficar assim, essa blusa, essa saia, esse salto. E já coloquei aqui o que vai na minha bolsa, que é o meu véu. Já troquei a capinha do Inário, meu Inário é Inário Bíblia. Vou levar minha chave, minha carteira e essa bolsa, a bolsa baú. Que eu amo, gente. Esse estilo de bolsa é o meu favorito, que é um pouquinho maior e baúzinho, né? Bom, assim que eu me trocar, eu já mostro o look todinho para vocês. O vídeo vai ser curto, mas é que eu não vou gravar lá na igreja, então daqui a pouco eu já venho finalizar o vídeo e mostrar o look para vocês. Bom, meus amores, o look ficou desse jeito, olha. Saia. E aqui um saltinho. Nossa, eu amei a combinação. Ficou muito, muito bonitinha. E agora eu vou mostrar com a mão. Esse não foi o Mara, com esse look. Aí, ó. Super certinho. Agora eu vou lá que já já começa o culto. Beijo e tchau!